É claro que a gente tem que ter essa visão, temos que ter essa motivação, ser campeão é sempre muito bom e já faz dois anos que a gente não levanta a taça do campeonato estadual. É um campeonato difícil, um campeonato importante, então a gente tem que conversar bastante, passar para os companheiros que estão chegando, que é um campeonato muito importante e que precisamos voltar a levantar esse troféu. Então, com muito trabalho, com muita dedicação, comprometimento, com muito esforço e é uma motivação muito grande e a gente, claro, vestindo a camisa do Clube do Remo, a gente aqui entra em qualquer competição com muita vibração, com muita motivação para ser campeão sempre. Olha, está sendo muito importante, estamos trabalhando bastante, todo mundo focado, todo mundo dando o máximo. para que possamos estrear bem diante do Amazônia. Então, o Clube do Remo está, juntamente com a cidade de Paraupebas, nos oferecendo totais condições de trabalho. Então, a gente está aproveitando o máximo para treinar, para trabalhar, para chegar em Belém, na estreia e fazer um grande jogo. Está sendo bom, sendo interessante conhecer os novos companheiros. A gente sabe que todo início de temporada é assim, os jogadores chegando, a gente vai se conhecendo, a gente vai ver quem é mais tímido, quem é mais engraçado, quem é mais extrovertido. A gente vai conhecendo também a característica de jogador dentro de campo e isso é muito importante nesse início de pré-temporada para que a gente possa estar conhecendo aí os nossos companheiros. Olha, a gente espera dar o nosso melhor, o nosso exemplo. Dentro e fora de campo, a gente já viu que eles chegaram em uma condição muito boa, são goleiros novos, fisicamente estão bem, tecnicamente também têm uma boa base. E eles têm só a crescer com o trabalho do Juninho, é só ter foco, ter comprometimento. Então, eles têm muito a evoluir e com certeza com o trabalho, com o tempo, eles vão, eu posso com certeza afirmar que eles vão fazer um grande trabalho aqui na equipe do Clube do Remo também. Obrigado. Obrigado.